Esse programa é livre para todos os públicos! Eu estava aqui com o Tio Tio jogando já tem pouco! Gente, eu espero o ano inteiro pelo dia da trollagem! E sabe quem vai ser o sortudo de hoje? Quem? O Neon! Meu Deus! Que demais, Tia Vareta! Nossa, olha o pessoal de casa ali, galera! Oi, galerinha! Tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Tio Philly! Eu sou a Tia Vareta! E eu sou a Tio Tio Vi! E eu sou a Tia Naná! E juntos nós somos os Tão Alegres! A equipe mais animada do universo! Ai, amiga, então a Tio na trollagem tá muito linda! Vamos dar o troco pro Neônio, né? Super ideia! Nós iremos trollar o Neônio! Mas só que temos que ir atrás dele lá no laboratório! Isso é fácil! E vamos fingir que ele é um bebê! Nossa! A gente pode dar papinha pra ele! Dá uma chupeta! Isso! Fazer ele dormir! Sim, e ele vai ficar desesperado sem entender nada! E a gente só conta que é uma trollagem quando ele começar a chorar igual um neném! Oi, menina! E vocês aí de casa querem vir junto com a gente? Então já deixa o seu like nesse vídeo! Se inscreve no nosso canal e segue a gente no Instagram, né, Tio Tube? Isso mesmo, galera! Eu sou o Alegres, hein? Vamos então, amigos! Meu, ele vai ver! Cadê os tal Alegres, hein? Faz tanto tempo que eu não os vejo! Eu tô morrendo de saudade dos meus amigos! Tá um dia tão sozinho aqui no meu laboratório! Neônio! Que saudade! Que saudade! Que saudade! Que saudade! Que legal que vocês vieram! Eu acabei de perguntar de vocês aqui! A gente tava perguntando de você! Você tá tão bonitinho! Ai, obrigada! Parece um bebezão! O que você acha? É esse mesmo! Bebezão? Grandão? Sim! E você? Já comeu essa papinha hoje, Neônio? Já parei que eu como frutas! Papinha é pra beber! Você tomou leite na mamadeira? Isso! Ah! Hum! Tio Pini! E você, por acaso, assim, pegou a sua daninha, a sua chupetinha na hora de dormir? Hum! Que soninho! E seu ursinho também! Ei! Vocês querem parar, hein? Tio Tchubi! Tio Naná! Vocês tão me tratando igual um bebezão! Não, Neônio! Você já é mocinho! Mas você já trocou a sua fraldinha suja hoje? Minha fraldinha suja já tá trocadinha! Tia Marieta! Vamos, Neônio! A gente vai te levar pra poder brincar no Tauá! Vamos! Vamos! Não! Obrigadinho! Agora tá dando certo, Tchubi! Tchubi! Acha mesmo que eu venci! Tchubi! 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 Eu amo! Vem logo, Neônio! Com toda a escada, você não pode andar na escada sem me dar a mão! Ai, que filha! Fica muito atendendo igual um bebê! Amigos! Nossa, vai te verendo! Ai, é muito legal! O que você quer? Eu quero jogar, galera! Minha vez, minha vez, minha vez! Não, meu Deus, meu Deus! Não, meu Deus, meu Deus! Que eu sou muito bom! E é só pra criança grande! É, Mioli! Você é bebê! Bebê não joga essas coisas! É verdade! Tem que virar o volante muito rápido pra jogar! Você consegue! Porque vai estar muito bebezinho! Ei! Eu sou gregão! Eu consigo jogar sim! Vamos ganhar uns brinquedos pro Mioli jogar? Vamos! Boa! Tá bom, Mioli! Não, não! Eu queria jogar isso aqui! Ei, ei! Eu sou muito bom nisso! Ei, Mioli! Não, Mioli! Não pode! Dá mãozinha! Dá mãozinha! Vai cair! Tem que tomar cuidado! Você é muito pequenininho! Ai! Vem, gente! Vem, Neônio! Vem, Neônio! Vem, Neônio! Vem, Neônio! Amigos! Agora sim eu trouxe um brinquedo pro Neônio! Eu trouxe uma bolinha de sabão do Homem-Aranha! Que legal! Vem, Neônio! Vem, Neônio! Todo neném adora brincar com o molhinho de sabão! Cuidado com o olho dele, Tia Bareta! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Cuidado com o olho! Cuidado com o olho! Mais nojo, né, olho! Vai lá, meu olho! Vai lá, meu olho! Olha o olho! Olha o olhinho! Esse óculos do Neônio nem tem lente! Vamos brincar de outra coisa de neném, né, Neônio? Vem! Acabou! O neném não! Ele não gosta de dizer! Ele está adorando! Eu acho isso! Mas ele está ficando bonita! Eu estou adorando! Eu vou continuar! Ai, vamos no banheiro! Eu estou apertando! Eu também vou no banheiro! Ai, meu Deus do céu! Eu estou super apertando! Neônio! Aqui é banheiro de criança grande, Neônio! Mas eu tenho que procurar um banheiro de neném! Como assim? Esse banheiro aqui está muito bom! Aqui tem trocador de fraldas! Achei, Neônio! Fraldas? Vem! Vem! Vamos jogar a polícia! Yeah! Vai, Tia Maneta! Boa, Tia Maneta! Agora eu tenho a vez! Vai, Tia Naná! Boa, Tia Naná! Yeah! Eu também quero jogar! Eu sei jogar muito bem! Não! Este daqui é brincadeira de grande! A bola é muito pesada! Vai machucar o futebol! O que é que podia estar aqui no boliche? Não é coisa que... Ai, Tia! Quer saber? Não vamos jogar nada! Vamos! Vamos levar o Neônio! É bem legal! E o lugar de neném! Tem bolinha! Tem bolinha! Tem bolinha! É muito pesado! O Neônio! Aqui sim tem bastante brinquedo pra você! Aaaaaah! 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 Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha! Olha só! Olha esse brinquedo! Olha só! O meu sapinho! Olha só! Olha! Olha só! Olha só o meu chapéuzinho! Um bimiquinho pra você! Pra você fazer gichim na tartaruga! Aaaaaah! Pimiquinho! Claro que não! Esse aqui é pequenininho demais! O meu é maior! Olha só! Olha a bola! Toim! Ah! Coloca aqui, ó! Deixa eu ficar bagunçando comigo! Isso tá me dando até sonho! Hora da Nami! Hora da Nami! Pra você não papo ainda ainda nem tomou o leitinho da mamadeira. Vamos deitar pra Naná e a tia Vareta busco o Tepê. Vem cá, Néstor. Mãe, vem. Levanta. Dormir? Isso. Que delícia. Vamos nanar, Neônio. Chegou na hora de naná. Ai, que soninho. Ué. Ah, Neônio, antes de naná, tem que comer a papinha. Isso mesmo, Neônio. Eu trouxe uma papinha vou comer pudinho, arroz, queijão, carninha, brócolis, vou comer muita carne assada. Ainda não tem pedacinho a sua papinha, Neônio. Você ainda tá com os dentinhos nascendo e não pode comer. É, e eu trouxe uma sopinha. Não. Olha o violãozinho. Papinha, não. Não. Olha o violãozinho. Abre a boca. O neném tem que comer tudo pra ficar forte. Abre a boca. Abre a boca. Chega. Vocês estão me deixando malucos. Eu não sou um bebezinho. Dá licença. Me tira esse botanapo daqui. Vocês estão me tratando que nem uma fiancinha. E você não é? Claro que não. Você é assim. Ele tá chorando que é um bebezinho. Então por que você tá chorando? Porque vocês ficam só bagunçando com a minha cara me falando que eu sou um bebezinho, que pinico e fraldinha. Ele vai chorar. 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 Eu não acredito. Eles estão malucos. Eles estão alegres, meu. Eu não acredito, cara. Feliz dia da Trolagem. Você caiu direitinho, Neone. Era brincadeira. A gente só queria fazer você acreditar que você era um nenenzinho, Neone. E você acreditou. Chega da nossa espertinha. Tia Maria, eu já acredito. Na próxima vez, tenta lembrar que é o dia da Trolagem. Você é mais esperto que a gente. Você que é dona Trolagem, todos os dias chegou a nossa vez e você caiu. Você quer dar nossa Trolagem de novo, Neone. Nós somos muito bons. Eu não acredito no YouTube. Vocês vão ver. Eu vou pegar vocês aí. Mas fala a verdade, Neone, foi engraçado. Foi engraçado. Neone, eu fiquei um pouquinho assustada. Pra você não ficar tão brava com a gente, eu não vou ver nada. Eu vou levar você a tomar sorvete. Quem? Sorvete. Ai, eu deixo você mesmo. Meu bebe. Meu bebe. E você que tá em casa gostou desse vídeo? Então não esquecem, se inscreve no canal e compartilha pra todos os amigos. Até a próxima aventura, amigos. Tchau.